Então, galera, lamentavelmente, ontem, a hora que eu cheguei em casa, eu recebi a informação de que o juiz, é, o juíza, negou o pedido de habeas corpus do pai que foi preso lá em Manaus, né? E isso realmente me deixou extremamente chateado, que hoje fazem sete dias que o cara tá preso, sem motivo, sem necessidade de estar preso, porque o crime que ele cometeu não é o crime de que ele está sendo acusado. Não vou questionar a correlação, ele está portando ou não está portando a arma, sim, acredito que estivesse, né? Mas não sou eu que vou dizer, né? Quem tem que dizer são os autos, quem tem que dizer é ele, quem tem que defender ele é o advogado, mas ele está sendo acusado de porte ilegal, de arma de fogo de uso restrito, o que não cabe fiança, por conta de um equívoco idiota, de gente inexperiente ou maldosa, tá? O policial rodoviário federal, o policial civil lá que fez a ocorrência, enfim, foi, ontem nós olhamos lá no sistema, alguém olhou pra mim, claro, né? E ele foi inicialmente acusado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, né? E lá no meio das oitivas lá dentro da delegacia, o crime desdobrou pra porte ilegal de arma de uso restrito, o que não acontece? A gente sabe que as munições que eles estavam portando eram de 380, né? Por uma questão de marcação na munição, né? Da região de onde a munição vem, a medida utilizada lá pra marcação das munições é o 9x17, né? 9 BRC, 9mm Browning Court, então é isso que aconteceu? Era coisa simples, o policial rodoviário, ele porta uma 9mm Glock, era só ele pegar lá a muniçãozinha, tirar uma munição da arma dele, colocar lá na arma, mas ninguém se deu trabalho, tá? Infelizmente o Estado funciona desse jeito, é um país de merda esse país que a gente vive, um país de merda que o cara, porra, um crime sem crime, que eu entendo, é um crime sem crime, você não assaltou, você não matou, você não roubou, você não cometeu nada, você simplesmente tava com a arma e aí você tá sendo preso por um crime inafiançável. E o cara que fomenta o crime, que alimenta a violência, que tá com 40 gramas de maconha, esse vai pra casa tranquilamente, perfeitamente lá, fumar mais um baseado, porque ele não pode ser preso, né? E fomentar mais o crime. Infelizmente é esse país que a gente vive. Eu fui dormir muito puto ontem, puto pra caralho, puto, 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 e não tem noção de como eu fiquei puto em saber que o cara vai dormir mais uma noite na cadeia. Sete dias, exatamente, tá? Mas, por sua vez, eu pude perceber que nem tudo tá perdido, tá? Nem tudo tá perdido. Nem só de pão vive o homem, né? E nem só de ganhar dinheirinho vive o segmento do tiro. A gente vê que com esse caos e essa situação que a gente tá vivendo hoje, tem muita gente ganhando dinheiro. A gente ganhando dinheiro com o habeas corpus preventivo, aí pra, pra, né, aumentar a validade dos crafes, a gente, né, muito barato, é muito barato esse serviço aí. A gente ganhando dinheirinho com, né, com as federações, das ligas aí, enfim. É gente pra caralho ganhando dinheiro. É gente, parece que a situação não tende a voltar tão cedo, pelo menos algo que a gente consiga viver dentro de uma normalidade, por conta de ter muita gente ganhando grana, tá? Mas, conforme eu disse, nem tudo tá perdido. Ontem recebi a ligação de duas pessoas, né, que puderam ajudar meu amigo Leandro Oliveira, capitão da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele entrou em contato lá com um advogado, enfim, deu orientações técnicas lá, porque o advogado já tava meio perdido. Tava pedindo perícia, o que iria demorar, não sabe-se lá quanto tempo, né, o cara preso pra dizer que aquela porra é um 380, né. E o Andrei também me ligou, me ligou, não, mandou mensagem. Nós estávamos até meio bicudo um com o outro. E aí, cara, porra, como é que eu faço lá pra entrar em contato com o cara, quero ajudar, babá, babá. Passei o contato do cara, mas eu fui dormir cedo e não tive o retorno do que tava acontecendo, né. Mas, parabéns aos dois aí já antecipadamente, meu amigo Leandro Oliveira, meu amigo Andrei, por terem se sensibilizado lá, né. E eu pude ver dentro dos comentários do vídeo que eu fiz ontem, muita gente lá criticando, querendo que o cara morresse, talvez. Porra, difícil, né, cara? Difícil isso, né. Ah, tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder mesmo. Porra, chato pra caralho. Chato pra caralho. O cara tá preso por um crime que não é o crime que ele cometeu. O crime que ele cometeu, acredito até que tenha cometido sim, dava o direito dele voltar pra casa, dormir com a família, responder lá, enfim. Se fosse encontrado os indícios suficientes de que ele cometeu de fato o crime, ele ia pagar, ponto. Ah, porra, o cara não cometeu o crime que ele tá pagando. Tá preso. Crime na fiançada que jogaram no lombo dele. Tá preso lá, enfim. As opções que ele vai ter pra poder voltar pra casa, né, já que o habeas corpus foi negado, segundo as informações do Leandro, é que, inclusive, né, conversou com o advogado e deu a sugestão, é que, primeiro, ele faça um pedido de recurso, né, explicando lá, trazendo os motivos, né, por que aquela munição tá marcada com 9mm, né, e ela não é 9mm por 19, que é a munição que é de calibre restrito aqui, né, segundo a nossa legislação. Ela é S19mm, mas não é por 17, munição permitida aqui na nossa legislação. E se isso também não der certo, né, porque eu também já começo a entender que o juiz, ele já tá, né, querendo empurrar o ferro no cara, com toda certeza é alguém que é contra as armas de fogo, não vou nem falar desarmamentista, mas que é alguém contra as armas de fogo, né, porque não conseguiu nem olhar o histórico do cara, a ficha do cara, né, o cara é empresário, se o cara produz, se o cara não produz, não conseguiu olhar o histórico do cara, né, e manteve lá a prisão, através de um pedido de um habeas corpus, né. Enfim, e depois, se não der certo tudo isso, é partir pra tentar uma sustentação oral, explicando lá, né, de maneira convincente, que a porra do 9 por 17 BRC é um 380, e o cara não tinha que estar preso. E pior de tudo isso, pasmem, é que não dá nem pra meter uma porra do abuso de autoridade, lá no agente da polícia rodoviária, e o delegado lá, o escrivão, quem quer que tenha sido, que tenha lavrado o boletim de ocorrência, que se eu não estiver enganado lá no artigo 2, no artigo 1, no artigo 2 da lei de abuso de autoridade, fala que o desconhecimento da lei não pode ser caracterizado como crime de abuso de autoridade, só quando existe o dolo e a intenção realmente de prejudicar em benefício próprio. Enfim, os caras falam, não, eu não conheço, eu não sou obrigado a entender de balística, pronto, acabou, não vai dar porra nenhuma. E o cara passou sete dias na cadeira, tá. E torcer aí pra que hoje o advogado consiga correr com a papelada, e o cara pelo menos, né, pra amenizar a dor dele, passar o final de semana em casa, porque se não resolver isso hoje, até as 18 horas, com toda certeza, só a partir de segunda-feira. E aí, cara, puta que pariu, o coração vai ficar cortado, partido, de um cara que não era pra estar lá, e sendo tratado como um vagabundo por conta dessa merda desse sistema que a gente vive hoje. Tá bom, galera? Um abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.